Fala galera, passando aqui pra agradecer ao Dieguinho do Futebolaço e a 1xbet, a camisa acabou de chegar do sorteio, e é isso aí galera, valeu, valeu Dieguinho, valeu 1xbet. Fala galera, passando aqui pra agradecer ao Futebolaço, eu sou o Dieguinho, então rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso, Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante, segue a gente lá no Instagram, e vamos logo às informações. Bom galera, tivemos 3 jogos hoje, os 3 jogos já encerrados, agora há pouquinho acabou o jogo importante pra gente aí, entre Curitiba e Goiás. Novamente o Curitiba teve a oportunidade de assumir a ponta, pelo menos provisoriamente, saiu na frente, mas acabou tomando o gol de empate, tava até vendo o jogo aqui agora, do Nicolas, né, o Cavani do Nordeste, que chegou a ser especulado no Vasco em algum dado momento no ano aí, e hoje é jogador do Goiás, beleza? Outro jogo que teve também, a vitória do Operário fora de casa contra o Remo, foi um resultado ruim pra gente, nesse momento o Operário nos ultrapassa, o Vasco pra retomar sua colocação tem que vencer o Vitória amanhã. E outro jogo que rolou também, o Guarani venceu dentro de casa, no Brinco de Ouro, o Brasil de Pelotas, por 2x0. Então tivemos a rodada aí já com jogos que não foram positivos pra gente, exceto esse Curitiba e Goiás aí, é bem verdade que essas duas equipes estão um pouquinho já mais longe. Se o Vasco venceu o Vitória amanhã no Barradão, às 7h30 da noite, o Vasco fica a 2 pontos ali do Goiás, e fica a 1 ponto do Guarani. Pelo que eu tô sentindo da rodada, é uma rodada pro Vasco vencer e nem aspirar muito e subir não. Pelos confrontos, o único confronto direto na rodada era esse jogo entre Goiás e Curitiba, mas dos outros jogos, é a equipe de cima da tabela, pegando equipes lá na parte baixa da tabela. É uma rodada que o Pelotão de Cima, todo mundo deve pontuar bastante. Então amanhã é imprecedível vencer o jogo, falando em vencer o jogo, vamos bater pra vocês aqui agora a provável escalação do time do Vasco. Tem algumas notícias boas e outras nem tanto. Primeira, a grandiosa notícia do dia, o Hernando deve mesmo perder a titularidade para o Miranda. Sistema tático, a galera até curtiu aquele 3-3-3-1, o Vasco jogou contra o São Paulo dessa maneira bem, mas o Lisca vai voltar ali pro tradicional 4-3-3 ou 4-2-3-1, beleza? Com isso, o Léo Matos volta pra lateral direito, o Vanderlei fica no gol, a zaga formada por Miranda, Leandro Castan, o Zeca vai pra lateral esquerda, e a cabeça da área temos dúvida. A tendência é que jogue Andrei e Juninho, podendo também jogar Rômulo e Juninho ou Rômulo e Andrei. Como ele elogiou muito o Juninho na última coletiva, acredito que o Juninho deve ser o titular. O Andrei tá voltando de contusão, e aí a dúvida é ou Rômulo ou Andrei. O Rômulo entrou ainda no primeiro tempo, quando o Bruno Gomes se contundiu, então diria pra vocês que o Rômulo larga um pouquinho na frente. Eu não gosto da ideia de ver o Rômulo como titular, mas é uma possibilidade. Marquinhos Gabriel armando o time, Léo Jabá, Morato nas pontas, e na frente Germain Ezequiel Cano. Esse é o promovível time do Vasco para enfrentar o Vitória. Notícia que eu falei pra vocês que não era boa. Matias Galarza sentiu um desconforto na coxa no treino de sexta-feira, tava com algumas limitações, e pra preservar o jogador, evitando agravar o problema, o Vasco achou por bem não relacionar o Galarza pro jogo. Ou seja, o Paraguaio nem viajou com a delegação, ficou no Rio de Janeiro. O Bruno Gomes se contundiu no jogo do São Paulo, não se recuperou, e também está fora da partida. Então vai ter essas duas baixas para o jogo amanhã contra o Vitória. Bruno Gomes e também Matias Galarza. Beleza? Vamos falar um pouquinho brevemente aqui do Vitória. O Vitória vem muito mal. Nos últimos dez jogos só tem uma mísera vitória. É isso mesmo, cinco derrotas, quatro empates e uma vitória. Inclusive o Ramon Menezes recentemente foi contratado pelo Vitória e já foi demitido. Tem um mini Vasco da gama ali no Vitória, né? Ramon Menezes, Marcelo Alves, Catatau. Mas Ramon Menezes não resistiu aos resultados no índice e não é mais treinador do Vitória. Uma novidade, um reforço deles que acabou de ser regularizado no BID e pode jogar é o atacante Marcinho. O jogador inclusive tava no Botafogo. Ele saiu do Botafogo e foi pro Vitória. E já encontra-se regularizado. Ele foi destaque do Cuiabá que acendeu a série ano passado. Ele jogou 22 jogos, marcou 4 gols e deu 2 assistências. Mas no Botafogo não rendeu muito bem não. E vai a campo amanhã contra o Vasco da gama. Beleza? Tem mais notícia e informação pra trazer pra vocês aqui. Mas antes presta bastante atenção. Galera, daqui a uma semana, sexta-feira da semana que vem, na live de pré-jogo contra o Remo, eu vou sortear pra vocês aí 6 camisas do Vascão em parceria com a 1xbet. Quer saber como é que você faz pra concorrer? É só clicar aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastrar num site da 1xbet e fazer um pequeno depósito de 25 reais e mandar pro e-mail do canal que tá aqui na descrição do vídeo pra você não copiar errado. Futibolaco2019.com Além de participar desse super sorteio, você pode ganhar uma grana muito boa. A 1xbet é o maior site de apostas do mundo. Eles pagam rápido e pagam muito bem. O que não falta é opção. Tem campeonato brasileiro, série A, série B, Copa do Brasil, Libertadores. Lembrando que esse dinheiro é seu, ele fica lá disponível pra você fazer as suas apostas e de quebra participar aqui do nosso sorteio, beleza? Cara, depois de 25, gera o cupom. Fizer 50 reais, gera 2,75, 3. E assim você vai aumentando as suas chances de ganhar a camisa no sorteio. E claro, você tem mais dinheiro pra apostar e multiplicar a sua grana. Vem pra 1xbet? A 1xbet é parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Vem, tá chegando o sorteio já. Bom, galera, e só pra efeito aqui de notícia mesmo, deixa eu dar um pouquinho de informação a mais pra vocês aqui. Muita gente ficou na dúvida de como o Leandro Castan e o Léo Jabá foram expulsos no jogo do São Paulo. E a Copa do Brasil também é uma competição nacional organizada pela CBF. Eles não teriam que cumprir suspensão automaticamente na próxima partida organizada por uma competição da CBF. Vocês lembram que lá em 2013, naquele polêmico rebaixamento da Portuguesa, o Flamengo chegou a perder pontos por uma escalação irregular do lateral esquerdo do André Santos, devido a ele ter sido expulso numa rodada de Copa do Brasil e jogou normalmente o Campeonato Brasileiro. Depois daquela confusão, a CBF mudou o regulamento. Então não tem mais isso. Se o jogador é expulso na Copa do Brasil, automaticamente ele tem que cumprir a suspensão na Copa do Brasil. Se o time não jogar mais esse ano, ele cumpre na competição do ano seguinte. Beleza? O Campeonato Brasileiro cumpre no Campeonato Brasileiro. A CBF mudou a legislação pra evitar esse tipo de problema. Então o Leandro Jabá e o Leandro Castan atuam normalmente, assim como o Lisca, que também foi expulso. Beleza? Dá uma breve pincelada aqui na situação do Andrei. Estamos no mês de agosto. O Andrei tem contrato com o Vasco apenas até o final do ano. Assim como o Germancano. E ainda não renovou o seu contrato. Informação divulgada pelo companheiro Fábio Torres. A negociação está estagnada. Não evoluiu, está travado. O Andrei teve sondagem ali do Santos, o Atlético Mineiro, o Bragantino. Mas também não chegou a evoluir para uma proposta. Mas até o presente momento, nenhuma sinalização de negociação entre o Vasco e o Andrei. Mas e aí? Lanço a pergunta pra vocês. Você é a favor da renovação de contrato do Andrei? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu acho que o Andrei é um jogador útil. É discutível a titularidade dele ou não. Mas é um jogador que a gente deve ter no elenco e tem potencial de revenda. Não acho legal o Vasco esses anos todos investindo no Andrei desde as categorias de base e ele sair de graça. A gente viu, por exemplo, o caso do Marrone. É verdade que o Vasco beliscou uma grana? Sim, vendeu por 20 milhões que na época a gente chiou muito. O Atlético Mineiro, menos de um ano depois, o jogador nem titular lá é, está vendendo ele por um valor maior. E se o Marrone bater as metas estipuladas dentro do contrato, o Atlético Mineiro pode ganhar mais que o dobro do que ele comprou. Ou seja, o Vasco às vezes não vai aproveitar o jogador, mas pelo menos o dinheiro tem que fazer. O Vasco é um dos clubes que menos vende jogador. E quando vende, ainda vende mal. Se você for olhar o orçamento de outros clubes que faturam bem mais que o Vasco, todo mundo vende por ano mais de 100 milhões de reais em jogador. Seja jogador que é titular e é negociado para a Europa ou jogadores oriundos das categorias de base. Pode pegar aí Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Grêmio. O Vasco continua na inércia. Então o Andrei não pode sair de mão beijada. Para finalizar, vou deixar vocês aí com o otimismo do nosso treinador. O Lisca acredita que depois desse jogo contra o São Paulo, agora o Vasco vai atropelar e vai, enfim, arrancar no campeonato. Ele está muito confiante. Vamos torcer para dar certo mesmo. Eu vou deixar vocês aí com o nosso treinador, trazendo um pouco desse otimismo. Ah, perdemos três jogos, mas eu... Esse jogo aqui eu vou tirar um pouco do contexto, sabe? Esse aqui eu acho que está fora. Eu vou valorizar mais a Série B, onde nós ganhamos um e perdemos outro. Perdemos um clássico, então eu vou levar mais por esse lado. A Copa do Brasil, realmente perdemos o primeiro jogo, mas jogamos bem, um time bem qualificado. Mas hoje, realmente, foi um jogo totalmente atípico, totalmente diferente. E eu vou poder analisar quando o jogo estava igual, ou até a gente com um a menos. Mas depois disso fica complicado. Mas serve de combustível para a gente. A gente está muito instigado para transformar essa derrota hoje em energia para a gente fazer essa recuperação na Série B. Não estamos tão distantes do G4, não. Já teve times que estavam bem mais distantes e conseguiram acesso. Então é caprichar, concentrar, focar bem a partir de sábado contra o Vitória para a gente começar a nossa arrancada. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. Amanhã pela manhã, o Diaguinho chega com mais informações, beleza? Chegou até aqui, dá essa moral, deixa o like, que é bastante importante. E, claro, se for sua primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Porque toda vez que vê vídeo no canal, o YouTube vai te notificar. Então vai ser aqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento em volta nós estamos juntos. Valeu!